Viva Bem Cosméticos, Viva Bem Consigo Mesmo e você profissional da beleza, sinta-se muito bem com os seus clientes. Com produtos e cosméticos aqui da Viva Bem de Paraná, na Avenida Brasil, entre 8 e 8 e 9. Eles entregam pra você em qualquer ponto da cidade. É só você ligar no 3421 4211. Aqui as consultoras indicam pra você qual o melhor shampoo pro seu cabelo, máscara. Então venha conhecer a equipe da Viva Bem Cosméticos. Você sabe que toda semana tem promoção. Eu quero te apresentar um novo produto, tá com desconto essa semana também. Ó, mulherada, atenção. É o removedor de coloração da Alphapaf, limpeza cosmética. Você acabou de colorir o seu cabelo e já se arrependeu? Ou você já tá cansada de se ver com a mesma cor? Então você pode usar esse removedor de coloração na sua casa mesmo, porque ele não danificará os seus cabelos. Muito bom, né? Tem esse produto todo especial aqui da Alphapaf, alta moda, aqui na Viva Bem, em de Paraná. Outro produto que é sensacional também é o Soft Hair. Ele é um shampoo cinza e ele funciona como desamarelador, tonaliza e deixa mais brilhosos os cabelos, que são grisalhos, brancos e também loiros. E é claro que a gente também não pode deixar de falar no finalzinho do Shop TV de maquiagens e batons com efeito mate que chegou por aqui. Viva Bem Cosméticos com essas e outras novidades te aguardando. Obrigado. Obrigado.